Agora a gente tá assim, toda vez que tem que sair, gente, que tem que ir pra igreja O Bicudo sabe que tá assim que ir pra igreja, ele vaza no mundo Já chamei, já chamei, nada do Bicudo Agora ele apareceu ali, ele deu um rasante em mim e veio pra cá Agora ele tá lá em cima, tá focado, tá lá em cima, olha lá Agora quem disse que o Bicudo desce dali? E ele não pode ficar aqui porque tem gavião, gente, tem gavião Bicudo, eu já falei pra você, meu filho, que você não pode ficar aqui sozinho, tem gavião, meu filho Olha, gente, olha lá em cima lá Vem aqui um pouquinho, desce daí, Bicudo Sabe daí como que ele vai descer, gente? Tem que sair com o carro, mas de quando eu tô saindo Aí ele desce e entra na janela do carro Vamos ver se agora que eu tô aqui gravando com o celular Pra ver se ele desce Bicudo, eu preciso ir pra igreja, meu filho Você não pode ficar aqui, meu filho Desce, amor Cudo Olha, gente, o que a gente faz com criança teimosa? Bicudo Vou virar a câmera Pra vocês verem como que tá Olha, cuida, gente, cuida Cuida Bicudo Comendo brotinho, gente Comendo brotinho Olha, gente, olha Muito independente essa criança, mamãe Por isso que a mamãe é apaixonada nele Muito independente essa criança, mamãe Olha o biquinho, olha o biquinho nervoso Olha o biquinho, olha o biquinho Não para, não, não para, não, gente Olha o biquinho, não para Olha, olha Cês tá vendo? E aí? Como é que faz? O bico descer Olha como é que tá o sol, gente Ué, cadê, gente? Não dá nem pra ver direito Mas dá pra aproximar pra vocês verem Olha, gente, por causa do sol vermelho Por conta do... Da fumaça O máximo que dá pra aproximar é isso É A fumaça continua densa E o biquinho continua teimoso Que não quer descer O que que faz, gente? O biquinho descer Gente, manda o biquinho descer Desce, biquinho Nós temos que ir pra igreja, biquinho Ai, não tá nem um pouco preocupado com a nossa vida, gente O biquinho Não tem nada pra se preocupar, né? Olha Gente, não se esquece de se inscrever no canal, gente Inscreve no canal Tio Voce Ninho Manda o biquinho descer E é assim Vamos que vamos Vou lá em casa pra ver se ele vem atrás Vamos ver Mas eu sei que não vai vir Que ele sabe que a gente vai sair Parece que ele não quer que a gente saia, sabe, gente? Ele não quer que a gente saia Mas Agora daqui a pouco já começa a escurecer, né? Porque agora já é cinco e pouco O horário que eu tô gravando agora Já vai dar seis horas Já vai escurecer Mas esse horário Os aviãozinhos ainda tão rodando E vem? E vem não Agora tá eu aqui com uma banana Pra ver se ele desce com a banana, né? Antes quando ele podia ficar pra fora A gente não tinha os gaviões Tinha perigo, né? Não tinha perigo, né? A gente saia Tudo bem Mas Agora tem que ficar cuidando Por causa desses gaviões Sem vergonha Tó, filho Vem cá com a minha banana Aí tem que deixar ele lá na sala Vem, meu filho Vamos, vamos Vamos, Cudo Vem cá, na mãe Vem Vamos ver se vem agora Vem, na mãe Tó, a banana Tó, a banana Vem Vamos, vamos Anda, Cudo Cês tá vendo Como é que é? Agora é assim Teimoso Parece uma mula empacada Vem, Bicudo Toma aqui a banana, meu filho Eu vou comer sozinho Essa banana aqui, Bicudo Cê vai ficar sem Tô avisando Eu vou comer Eu ia comer a sua banana Seu bobo Eu ia comer Tá vendo, gente? Como é que é? Falar que vai comer o papá dele Ele desce Gente do céu Isso aí pra mostrar pra vocês Um pouquinho como é que é Gente Se inscreve no canal Tiva um sininho aí Não esquece, gente E deixa um comentário Pro Cudo parar de ser teimoso, gente É isso aí, gente Tchau, tchau